Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O acidente envolvendo uma motocicleta e um carro ocorreu na tarde dessa quarta-feira, 16 de novembro, na Avenida Cis Brasil, esquina com a Conde de Porto Alegre. Segundo informações, o motociclista atravessou a avenida quando foi atingido pelo veículo Cerato, que seguia no sentido centro-bairro. O motociclista, identificado como Flávio Garcia, foi conduzido pelo SAMU para o Hospital Nossa Senhora do Carmo, onde passou por exames. O motociclista atravessou a avenida Cis Brasil, esquina com a Conde de Porto Alegre.